Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como adicionar os seus aplicativos na tela inicial da sua TV Samsung facilmente, pessoal. Então, vou deixar ele aqui mais facilitado. Primeiramente, nós vamos ter que entrar aqui em App. Vai clicar aqui em App. Aí ele vai entrar aqui nessa tela e aqui você vai descer a tela até essa opção aqui, que são os aplicativos instalados na sua TV. Aí aqui você vai escolher qual aplicativo você quer deixar lá na tela inicial. Eu vou escolher esse primeiro aqui, então você vai ter que fazer o seguinte. Aqui no seu controle, esse botão central aqui você vai ter que apertar ele e segurar. Aperta e segure por alguns momentos para ele poder aparecer um menu ali. Então, você vai apertar e segurar. E beleza, apareceu o menu e ele já vai aparecer aqui. Adicionar a tela inicial. Você aperta com o botão OK. E, pessoal, aí aqui você pode escolher aonde você quer deixar ele. Você pode ir para o lado aqui. Eu quero deixar no final. Você vem aqui e deixa no final. Ou no começo aqui da tela também. Aí você aperta com o botão central novamente. Só aperta. Não precisa apertar e segurar. E beleza, pessoal. Ele já está agora na tela inicial da sua TV Samsung. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.